Triste é viver na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. O sonhador tem que acordar, sua beleza é um avião, demais pro pobre coração. Que para pra te ver passar, só pra animar pra cá, triste é viver na solidão. Triste é viver na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. O sonhador tem que acordar, sua beleza é um avião, demais pro pobre coração. Que para pra te ver passar, só pra me maltratar, triste é viver na solidão. O sonhador tem que acordar, esperando um auxílio e estressar contra meus. Triste.